Com a pandemia a afetar a vida de todo o país há quase um ano, o Subalense visitou o Banco Alimentar de Subal para perceber como é que a Covid-19 mudou o funcionamento desta instituição. Pedro Cunha, presidente, explicou as alterações. No Banco Alimentar, tal como no país, afetou-nos a todos os níveis. Os nossos voluntários, que contamos habitualmente com cerca de 30 voluntários em rotatividade, e a maioria dos voluntários são pessoas com alguma idade, são pessoas reformadas. Muitas delas estão em confinamento e, portanto, deixaram de vir ao Banco Alimentar. Passámos a contar com outras pessoas mais novas, muitos escuteiros, e, portanto, a esse nível fomos afetados. O Banco Alimentar de Subal, que compreende na sua ação os três concelhos do distrito, mas admira, viu também o número de instituições apoiadas subir. Posso lhe dizer que nós estávamos a apoiar 186 instituições, são os nossos dados, no final de 2019 e acabámos o ano de 2020 a apoiar 201 instituições. E o Banco Alimentar não apoia pessoas diretamente. Em todo o caso, através das instituições e dos processos que nos chegam, sabemos o número de pessoas que estamos a apoiar. Infelizmente, as carências alimentares, principalmente com a Covid-19, não deixam de crescer. Com os números de 2019 para 2020 a subirem de forma significativa. Acabámos o 2019 a apoiar 32.401 pessoas e acabámos o 2020 a apoiar 40.112 pessoas. Portanto, um crescimento, um aumento dos apoios de cerca de 24%. Já a quantidade de alimentos distribuída, não só através do armazém de Palmela, mas também do de Santo André, teve um aumento importante. A nível de quantidades de alimentos, também um crescimento imenso. Portanto, acabámos o ano de 2019 a distribuir 4.000, é uma capicua, 4.444 toneladas de alimentos. E acabámos o ano passado, portanto, já com números de pandemia, o ano de 2020, a distribuir 5.901 toneladas de alimentos, um crescimento extraordinário de cerca de 33%. É normal encontrarem-se campanhas de instituição em grandes superfícies, o que no último ano não foi possível. Pedro Cunha diz que a sociedade civil deu um apoio extraordinário. Agora, com o Covid, não podemos fazer essas concentrações nas grandes superfícies e só temos a campanha val e online. Mas essa quantidade de alimentos, que ainda assim são de facto muito significativas para nós, 13% a 17% não é deficiente, têm sido colmatadas de alguma forma pela rede de emergência alimentar e pela sociedade civil que se tem organizado, que superou todas as nossas expectativas, todos os dias supera todas as nossas expectativas. E quem passa o dia no Banco Alimentar na missão de ajudar os outros, deseja que esse trabalho pudesse não existir. Era bom que não houvesse carrinhas a virem cá buscar alimentos ao Banco Alimentar, mas depois o trabalhar com estas instituições dá-nos aqui um motivo maior para os ajudar. É uma ajuda alimentar, depois acaba por ser uma ajuda financeira a nível da instituição, por isso eu acho que eles têm um futuro positivo. Um trabalho muitas vezes invisível, mas muito importante. É isso que o Banco Alimentar, não só em Setúbal, mas em todo o país, faz porque é mais preciso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.